Por fora, quando a gente vira aqui por dentro, que você falou da sinusite, é justamente isso aqui. A gente tem os seios da face, que quando ele inflama, o paciente refere como dor de cabeça mesmo. Então ela pode ser aqui frontal, que esses locais que a gente tem esses seios. Tá até passando aí na apresentação. É verdade, que a gente tá vendo esse aí, doutor? Isso mesmo, são os seios da face. Ah, então vamos ver a apresentação, dá pra voltar? Seios da face. Observando, esses são os seios da face. Seios da face. Agora é uma dor horrível e tem gente que brinca com sinusite e não deveria. Eu mesma quase fui a uma infecção generalizada, 10 dias de UTI, por causa de sinusite. Então a gente não deve, às vezes a gente deixa muito pra lá, né? Toma um remedinho, não procura o médico e a situação só vai agravar. O mais importante é isso, quando você já tem um médico te acompanhando, você sabe, geralmente a gente se repete. Você diz de sinusite, eu tenho enxaqueca. Então você percebe que tem padrão de dor. O meu é o sono. As principais causas de gatilho da enxaqueca é o sono. Então você não dormir muito tempo. E além disso, a qualidade do sono, tem gente que ronca, né? Que tem uma dificuldade, então fica acordando a noite inteira.